Já está em vigor a medida provisória que permite aos trabalhadores do setor privado usar o FGTS para contratar crédito consignado. O fundo serve como garantia para quem concede o empréstimo, permitindo oferta de taxas de juros mais baixas. Mesmo assim, é preciso pensar bem antes de fazer o empréstimo. No momento do desemprego e a consequente inadimplência no mercado, as taxas de juros dos empréstimos consignados aumentaram. A modalidade de financiamento, que deveria ser mais acessível, está com juros de até 7%. As taxas variam de acordo com a garantia dada por quem toma o empréstimo. Para trabalhadores da iniciativa privada que não têm estabilidade no emprego, as taxas são sempre maiores. A possibilidade de usar o FGTS como uma garantia agrada a quem precisa do crédito. Acho bom, porque pelo menos quem trabalha não tem como garantir, no caso, seria muito bom. Porque aí todo mundo vai ter a possibilidade de fazer um crédito, pelo menos uma coisa boa. O FGTS vai funcionar como uma garantia para o banco que cede o empréstimo. Se porventura o trabalhador for demitido, o banco vai poder descontar as parcelas devedoras da multa recisória e, se ainda for necessário, é possível acessar até 10% de todo o fundo de garantia do trabalhador. O conselho curador do FGTS ainda vai definir o número máximo de parcelas e também a taxa máxima de juros a ser cobrada pelos bancos. O presidente da CUT do Rio Grande do Sul é a favor da medida. Agora, com essa correção de rumo, com essa garantia, ela permite novamente que o banco ofereça com juros baixos, que é o que nos interessa. O juro é a renumeração do banco. Nós queremos que o dinheiro fique no consumo, não no banco. O economista Alfredo Meneghetti alerta que é preciso muito cuidado na hora de contratar o empréstimo. Ele só recomenda para quem está super endividado, ainda assim prestando muita atenção às taxas de juros. Acima de 3%, 3,5% ao mês, já é uma taxa de juros muito difícil de ele honrar. Nesse sentido, ele pode fazer uma transferência daquelas taxas de juros mais altas, de 3, 3,5% para cima, fazendo essa mudança para um crédito consignado lastreado no fundo de garantia. Desejado, desejado, desejado. Desejado, desejado, desejado. Desejado, desejado, desejado. Desejado, desejado.